Olá, galera da Adrenalina, vocês devem ter percebido que eu estou com a mesma roupa, sim, eu gravei vários vídeos num dia só, então não reparem isso, mas reparem o fato de que eu não estou mexendo na minha cadeira, eu estou paradinha para não deixar ninguém tonto, porque eu recebi um comentário, gente, que uma menina ficou com, não sei, vertigem, alguma coisa assim, porque eu fico toda hora mexendo na cadeira, então agora eu estou cuidando para que eu não faça isso, tá bom? Me avisem se eu fizer isso em algum momento do vídeo para eu ficar consciente dessa situação, tá bom? Então, fiquem ligados que eu vou falar hoje de um assunto que vocês só vão saber depois que passar a intro. Gente, hoje eu vou falar sobre fóruns de discussão, grupos e comunidades. Raquel, como você? Bom, é o seguinte, é porque existem vários fóruns no Facebook, grupos também, e comunidades no Telegram e no WhatsApp de tradutores e de intérpretes. Por que que é importante participar disso? Porque várias oportunidades vão surgir a partir desses grupos, desses fóruns de discussão e dessas comunidades. Porque quanto mais locais você tiver como acessar e conversar com pessoas do meio, que tem mais experiência que você, mais você vai conseguir indicações para trabalho, networking com pessoas diferentes da sua comunidade, se você quiser participar até de comunidades, grupos e fóruns de discussão de outros países, melhor ainda, porque aí você consegue expandir a sua rede. Então, tem tantas formas de você fazer networking, através de cursos, através de eventos, que eu já mencionei aqui antes, através desses grupos, fóruns e comunidades. E não só isso, às vezes você pode sair um pouquinho da caixa e fazer também cursos de oratória, cursos de cuidados com a voz, que existem cursos que eu recomendo e que eu faço. Constantemente eu participo de um, que inclusive é um clube de oratória internacional, onde eu faço os discursos em vários idiomas, dependendo do país, onde aquele grupo, aquele clube está localizado, eu posso fazer o meu discurso naquele idioma, naquele local. Então, é muito legal que você se conecte com pessoas. E aí, vem uma pergunta, na verdade, uma indagação que eu fico me fazendo. Como que as pessoas ainda têm dúvidas de que os humanos ainda, assim, eu realmente não consigo imaginar um mundo em que os humanos vão ser desnecessários e que a inteligência artificial vai simplesmente tomar conta de tudo. Porque essa relação humana, esse lado emocional, esse toque de beleza emocional, que eu acho linda, a emoção precisa ser expressada. E se a interpretação algum dia virar automatizada, a gente vai perder tanta riqueza na informação. Porque, olha, existe um estudo que mostra que eu vou até mostrar aqui para vocês o número. Só um minuto. Alguns momentos depois... Encontrei aqui. É a regra 7, 38, 55. O estudo de Meravian, conhecido como regra dos 7%, 38% e 55%, indica que as palavras são percebidas em 7% do total comunicado. O tom de voz comunica 38% e a linguagem corporal é responsável por 55% do que comunicamos. Então, a comunicação verbal e a não verbal devem estar em sincronia. Aí você me diz, depois de ouvir essa regra, será mesmo que as máquinas vão conseguir passar as emoções, a entonação e essa questão da parte corporal, da comunicação não verbal? Acredito que não, né, gente? Então, assim, eu realmente não me sinto ameaçada pelas máquinas conseguirem fazer isso. Enfim, né, vamos deixar esse assunto polêmico para outro momento. Eu fiz uma live com um colega do Diversa e Língua. Se vocês não assistiram, vão para o canal dele ou para o podcast que ele tem também no Spotify. E lá está a entrevista que ele fez comigo perguntando sobre o chat GBT e o que eu achava e se eu sentia alguma ameaça em relação à interpretação. Então, o que acontece? Os fóruns de discussão vão realmente te mostrar exatamente coisas como essa. Ah, assuntos polêmicos do tipo, as máquinas vão substituir os intérpretes. E nessa você pode ter alguns comentários ali de colegas que você acha super interessante, que você faz uma amizade ali na internet e as amizades da internet são reais. Porque eu já encontrei com pessoas que eu só conhecia pelas redes sociais ao vivo e foi incrível. Parecia que a gente era amigo de anos. Então, vocês podem se conectar com pessoas do mundo inteiro, nesses fóruns, nessas comunidades, nesses grupos. Então, entrem, se interessem, sejam curiosos, estejam realmente interessados em conhecer pessoas e se conectar com pessoas do mundo inteiro, do seu país, da sua região, da sua cidade. Porque às vezes você pode se surpreender. Às vezes tem uma pessoa ali que mora do seu lado e sabe tanta coisa que você gostaria de saber, que você depois vai lá se conectar com a pessoa e fica conversando com ela depois daquele momento em que vocês se conheceram apenas no grupo ou na comunidade ou, enfim, nos fóruns. E eu realmente, eu falo bastante, realmente, eu tenho que parar com isso. Eu acredito bastante nessa expansão da sua rede de contatos. Porque você pode até pretenciosamente fazer isso, mas é mais mágico quando você não faz isso com uma intenção específica de receber uma coisa de volta. Quando você realmente vai de braços abertos, com o coração aberto, para conhecer as pessoas sem interesse realmente algum, você começa a receber convites que você fica, nossa, de onde eu conheci essa pessoa mesmo? Nossa, eu conheci naquele fórum, ela lembra de mim, ela está me chamando. E é sempre uma grande surpresa. Eu fico sempre tão chocada quando eu recebo convites de pessoas para conversar e para falar que eu, que me viu, sei lá onde, e que queria se conectar e que queria aprender um pouco mais que eu fico, nossa, que bacana, muito interessante como realmente você atrai aquilo que você emana e, enfim, essa energia realmente é real. Eu acredito plenamente nisso. Então, sejam curiosos se vocês não estão ainda na profissão e têm vontade de serem intérpretes. Comecem por aí, comecem a ver como as pessoas se portam, porque nesses fóruns você vai ver também como que as pessoas podem ser, às vezes, barristas, às vezes, muito amigáveis, às vezes, discussões em relação a tarifas podem acontecer ali, e você já saber, olha, entendi que eu realmente não posso ficar colocando o preço lá para baixo. Aí você também começa a entender e ter empatia pelos profissionais da área e não entrar com o pé esquerdo e, sim, com o direito já se portando como parte do grupo. Então, é isso que eu gostaria de falar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curtam aqui para mim, para me ajudar no engajamento. Compartilhem com as pessoas todas que vocês conhecerem e comentem aqui embaixo se vocês têm sugestões de outros vídeos. E tamo junto. Até a próxima.